Rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês um plugin top pra controlar a ambiência do seu vocal ou de instrumentos aí, né? Vai a seu gosto. Mas pra vocal eu senti que ele caiu super bem e eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Então assista até o final do vídeo que eu vou mostrar pra você como baixar e instalar. O plugin é o Flying Reverb da empresa Superfly DSP. Olha que nome bonito. E o mais legal desse plugin é o controle fácil e a sonoridade leve que ele dá no vocal. Tem diversos parâmetros e presets que ajudam demais na configuração do plugin. Aqui na parte de cima nós temos o tipo de sala. Aqui mais abaixo, nesse canto, nós temos o delay que é pra controlar o tempo em que o reverb vai iniciar. E do lado, um decay, né? Ou decay, que serve pra ajustar o tempo em que o reverb vai ficar soando. E de forma intuitiva, pois basta você se guiar pelo tamanho do espaço. Aqui mais abaixo nós temos esses dois botões, que aqui é o congelamento, né? Que é o freeze. E aqui o pre-delay. E aqui na parte de baixo nós temos o mix, que controla a quantidade de reverb sobre o vocal. Aqui do outro lado, um tape, que serve pra adicionar um pouco de sujeira. E aqui mais abaixo, um EQ do reverb, que é pra controlar o high pass e o low pass. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui pra que vocês vejam o plugin atuando no vocal. Eu vou fazer melhor. Eu vou criar uma bateria simples aqui e já volto. Pronto galera, já criei uma bateria aqui só pra acompanhar esse vocal. E agora eu vou passando alguns tipos de reverb pra que vocês vejam ele atuando. Pronto galera, já criei uma bateria. Pronto galera, já criei uma bateria. E aí galera, o plugin é massa demais, mano. Tem configurações que o plugin fica com tons vermelhos, como eu mostrei pra vocês aí. Que ele meio que dobra o vocal, né? Com tons baixos. E ajuda demais aí no acompanhamento de refrão, ou seja lá o que foi. Agora vamos pegar esse plugin que é bem simples. E se você já assistiu até aqui, já deixa o seu like pra mostrar o seu apoio com o canal. Agora vamos lá. Clicando na descrição do vídeo, você vai vir pra esse site aqui e tudo que você precisa fazer é simplesmente descer a página. Aqui ele está pedindo pra que a gente coloque um pass. E o pass é SuperflyGSP. Desse mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, tá? Com as letras maiúsculas desse jeito aí. Então você vai chegar e vai escrever aqui. Pode ver que ele fica assim meio pontilhado, né? Que obviamente é um password, né? Que é uma senha. Você vai clicar aqui em Valider. Após você ter feito isso, ele vai mostrar aqui pra você a página de download. Então você tem download pra Windows. Tá lembrando que ele só funciona em 64 bits. Beleza? Aqui você tem pra Linux. E aqui mais abaixo pra Mac. No meu caso é o Windows. Então eu clico aqui em cima. O plugin já começa a baixar bem pequenininho. Beleza, após concluir o download, você vai extrair o arquivo, né? Que veio dessa forma aqui. Vai copiar esse arquivo aqui que é um VST3. E vai colar na pasta VST3. Feito isso, basta você ir na sua DAW e procurar o plugin. De forma simples e fácil. Então é isso. E até o nosso próximo vídeo. E tamo junto, galera. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma